Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Vitor Hugo Mendes, após comer arroz com feijão e não ter ficado repleto, dispara brutalmente contra João Lourenço e manda os militontos do MPLA irem pra merda, tudo isso e muito mais pra você acompanhar aqui, agora no canal MCV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você mais ninguém. E aí, família, eu tô a postar os vídeos um pouco tarde porque eu estou viajando, tá? É basicamente isso, já? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se não gostou, comenta bastante que é boi essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, que nem vossas opiniões, que é boi essencial, mano, tá? Nós precisamos derrubar o MPLA, precisamos derrubar o Kim Jong-un, todos esses militantes do MPLA confuso precisam cair, e o Eri, divulga sua marca aqui, faça como a Rosas Business Corporation, vamos lá ver aqui o recado dos mesmos, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation, e eles cuidarão absolutamente de tudo, e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente, de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês, e o Standard, que são 24 meses, e durante um ano você irá receber 40 mil, e no segundo ano, a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880, ou mesmo 926-03-37-65. Espera o seu contato e diz, vi pelo Jota Privado. A bomba, Vitor Hugo Mendes, após comer arroz com feijão, no encontro lá, o banquete da pouca vergonha que aconteceu em Portugal, com o Kim João 1, o mesmo veio a público simplesmente, após não estar repleto, mandar barra contra João Lourenço, mandar barra contra os militantes do MPL, os assessores do MPL, os governantes todos. Mandar vai a merda para todos eles, sim, vai a merda, ele falou mesmo, vai a merda. Atenção, crianças, pais, vocês que estão a assistir aqui esse vídeo, por favor, tirem as crianças da sala porque o vídeo é pesado. Sim, família, em mais uma live com pouca audiência, né, Vitor Hugo Mendes começou a falar primeiro de palavras de Deus, entre outros, começou a falar de coaching, né, porque parece agora que Vitor Hugo Mendes quer ser coaching, né, começou a falar de como ganhar dinheiro, blá, 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 você fazer propaganda dele, entre outros, blá, 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 pronto. Aí, tiai, tudo bem. A partir do minuto 29, 30 da live, o mesmo mano se transformou, transformou-se. Como assim, Jota Privado? Não vou falar muito, vou deixar vocês assistirem. Let's get it. Ok, tudo bem. O presidente da República de Angola exonerou alguns ministros, exonerou alguns governantes. Olha, eu digo-vos uma coisa, se há uma forma fácil de uma pessoa queimar os seus cartuchos, é fazer parte do governo de João Lourenço. Porque eu publiquei ontem no Facebook e, infelizmente, não está aqui no... Porque eu publico assim, há coisas que eu publico no Facebook, há coisas que eu publico no Instagram, há coisas que eu publico nos dois sítios, há coisas que eu publico num canal exclusivo que eu tenho no WhatsApp. Quem quiser fazer parte do meu canal do WhatsApp, pode pedir o link, que eu lhe mando o link. Então, pelas minhas contas, pelas minhas contas, o tempo médio de um ministro e um governador em Angola são dois anos. Ou seja, o presidente da República, ele muda, ele já fez coisas incríveis. João Lourenço já nomeou mortos, já exonerou mortos. Está no Gilberto? Gilberto está aí. Gilberto, estás onde? Estão a ver aqui a pessoa lá dizer, Gilberto, Gilberto, um abraço para ti. Não, Gilberto é grande líder, atenção. Ainda me lembro da carega que fizemos no... Foi onde é que foi? Na Gabela. Muito bom. Eu viveria essa experiência novamente. João Lourenço já nomeou mortos, já exonerou mortos. E ontem, essa semana, ele foi ao BIÉ, e eu estive a ver um comentário de um jovem, pichunto, claro, não esqueço o meu nome dele. O jovem esteve a dizer que... Gilberto, manda-me só... Gabela, Gilberto, manda-me só pelo meu número de telefone de Angola, à lista de exonerações. Mas faz favor, que eu tenho aqui nesse, se podeis mandar agora, manda-me só. É assim, eu digo, se querem que eu vos dê um conselho, jovens angolanos profissionais, se o presidente João Lourenço vos chamar para vocês serem governadores, para serem ministros, não aceitem. Porque o presidente João Lourenço tem um comportamento de uma grande instabilidade. É um presidente que já deu provas claras que não houve, é um presidente que é inseguro, é um presidente que não está a promover a nossa democracia, é um presidente que não inspira, é um presidente que não nos mostra caminho. O que o presidente faz é tipo uma criança que hoje lhe dá um brinquedo e amanhã ele já não quer esse brinquedo. Porque se não, vejamos, você nomeia uma equipa a coisa de dois anos. Em 2024, quando as pessoas estão a ganhar velocidade, a beleza sem fronteira de vocês almoçam com ele. Isso é outra coisa, meu filho, mas eu não vou mudar o meu pensamento que é para te responder. O que tu tens de perceber é o seguinte, a melhor forma de viveres uma batalha, estás num campo de batalha. Portanto, não se fala de uma batalha sem ter estado num campo de batalha, ok? Quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Deixa a mensagem no privado, eu vou responder. Deixa a mensagem no privado, vou-te mandar o meu link do WhatsApp. Então é o seguinte, o presidente João Lourenço está a brincar com o MPLA, está a brincar com a Angola, e está a atrasar a vida de muita gente. Porque quando nós assumimos uma responsabilidade, quando alguém nos desafia, para uma missão de serviço, nós temos que ter um tempo para conhecer a estrutura, com o nosso plano, a nossa estratégia, e depois passarmos a aplicar a nossa política, claro, no caso político, em resposta à visão do partido. Só que todas as pessoas, por exemplo, a Mara, a Mara que foi governadora de Cabinda, ele tira a Mara de Cabinda, manda para o Conza Sul. Só que é o seguinte, a Mara, a Mara que ousa, eu conheço a Mara desde 2002, 2002. A Mara era funcionária do Banco Sol. Eu tenho conta bancária do Banco Sol desde 2002, que é onde eu entrei para a Rádio Eclésia, a Mara trabalhava no balcão, e depois ela foi ascendendo meteoricamente, e chegou a governadora. Esteve no Bengo e agora foi para Cabinda. Coitada da Mara. A Mara, quando começou a sentir o banco quente, lhe retiram de Cabinda, vai para o Conza Sul. Vai chegar ao Conza Sul. Que trabalho a Mara vai fazer? A Mara vai precisar de mais dois anos para convencer o povo do Conza Sul para votar no MPLA em 2027. Só que quando a Mara começar a aquecer o banco, as eleições chegaram e ela não vai conseguir fazer nada. Portanto, e pior do que ter movido, pior do que ter movido a Mara do Conza Sul, de Cabinda para o Conza Sul, foi a exoneração de Job Capapinha. Eu tenho um... Pá, eu fui... Eu fui... Olha, está aqui a mensagem. O Gilberto mandou. Ok. Está aqui. Obrigado, Gilberto. Está aqui a mensagem. Eu fui... Eu sou sobrinho, assim, de respeito, de consideração de Job Capapinha, porque eu trabalhei com a mulher dele, a falecida tia Tina, que eu tinha o canto do catete, eu fazia a apresentação dos eventos, publicidade e tal. Eu... Aquele sinal que nós vimos, estamos a ver nas redes sociais, de Job Capapinha, de o povo do Conza Sul, festejar a exoneração de um governador, eu, se fosse presidente da República, eu teria muita... Estaria muito, 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 muito preocupado. Aliás, o MPLA... O MPLA tem que se preocupar muito, porque esta geração 2020 não tem a paciência que a minha geração, do Gilberto, da geração de 80, ainda tem. Aliás, eu também não tenho mais para esse tipo de MPLA que estão a construir ali. Eu não tenho nem um pouco. Agora, deixa eu vos explicar o seguinte. Isto é um sinal. E este sinal pode ser o princípio do fim. Este é um sinal. E pode ser o princípio do fim. Porque o MPLA não é intocável. Não é... O MPLA não é... Não é... Não é eterno. Ok? O MPLA não é eterno. Deixa eu vos explicar aqui uma coisa. O MPLA vai ter um fim também. Um dia sairá do poder. Pode não ser em 2027, mas um dia sairá. O Angola não é do MPLA. Não é? E eu aqui estou a dar uma opinião enquanto cidadão. O Angola não é do MPLA. Deixa eu vos explicar uma coisa aqui a seguinte. A... Muro de Berlim caiu. A urse desmoronou. E, portanto, os... Zé Eduardo morreu. Agostinho Neto morreu. Hoje, todo mundo que está aqui nesta live, daqui a 100 anos, daqui a... Não, vou dizer 150. Ninguém vai estar aqui. E, portanto, é preciso pensar no amanhã, no legado, legado. Legado do presidente não é a quinta que ele tem ou os milhões que ele tem. Não. Legado dele é aquilo que ele está a fazer para o povo. E eu vou ser sincero. Eu não sei qual é o legado que João Lourenço está a deixar para Angola. Há muita coisa que ele fez. Há muita coisa que ele fez que eu acredito que são coisas cujos resultados são de longo prazo. Agora, neste momento, hoje, se formos avaliar o legado do presidente, qual é? Se vocês sabem algum, deixam aqui. Cinco coisas que vocês acham que o presidente João Lourenço fez e que são, assim, extraordinárias. Então, o presidente exonerou Maria do Rosário Bragança, ministra do Ensino Superior. O que é que ele vai fazer? Vai nomear outra pessoa. Ou nomeou outra pessoa. Esta pessoa, se não tiver os meios, se não tiver a liberdade, porque, assim, e mais, deixa-me ler aqui, exonerou Pereira Alfredo do cargo do governador do Bié. Segundo estive a ouvir, ainda ontem, eu publiquei, o presidente da República foi confrontado pelo, terá sido confrontado pelo governador da província do Bié relativamente àquilo que é a realidade. Senhor presidente, esta é a realidade porque nós não temos isso, isso e aquilo, porque fizemos isso assim, 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 e está errado. e o presidente, segundo, aliás, vocês podem ir ao meu Facebook, eu tenho lá o vídeo, o presidente terá humilhado, humilhado, o governador do Bié. Segundo o jovem que fala na rádio e que grava, seria bom que o governador pedisse demissão. O governador nem esperou que o governador pedisse demissão perante aquela situação e demitiu. Ou seja, João Lourenço está-se a comportar como um chefe, não como líder, porque pessoas que querem realmente crescer e que contam com gente como este governador, que não teve tempo eventualmente de se demitir e provavelmente este governador terá ouvido a sua demissão na rádio, porque João Lourenço já conseguiu nomear alguém sem que a pessoa soubesse e esta pessoa está num programa de televisão, eu vou dizer quem é, Ângela Mingas, e ela recebe as felicitações num programa de televisão sem que ela soubesse que teria sido nomeada e para além das outras pruesas, o presidente, desta forma, eu vou ser sincero de uma coisa, se hoje, para já, eu não tenho experiência para exercer um cargo político porque nunca eu exerci um papel de militante, apesar de que eu ter tido dois cartões de militante da JMPLA, mas eu nunca tive atividade de militante, nunca tive, portanto, nunca tive exercício político. E depois há outra coisa, imaginem que o presidente me queira convidar para ser ministro da comunicação social da Angola. Eu negaria, e negaria porquê? Porque eu nunca tive uma experiência mínima administrativa, eu nunca fui um administrativo, nunca fui um gestor. E, portanto, é verdade que se diz que nós temos que entrar no campo para nós conhecermos o terreno, mas que sejamos coerentes. O grande problema hoje de muita gente em Angola, muita gente ligada ao partido, é que aceita um cargo porque ela está a ver a oportunidade de ganhar dividendos materiais quando se é governador, quando se é ministro. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo é assim, convenhamos. Mas, pela prática e por uma cultura que se instalou, mesmo que eu não pense que uma determinada pessoa será assim, acabam por pensar que todo mundo é assim, fazem parte de um sistema. Esse sistema está viciado. E este sistema, ele próprio, está tão envenenado que ele já começa a asfixiar-se. É tipo um macaco, quando você amarra um macaco com uma corda num pau, ele de tanto brincar, de tanto brincar, ele faz tanto nó na corda, que o nó fica tão curto, tão curto, que depois, a única oposta de salvar aquele macaco ou aquela situação é cortar a corda, porque desamarrar já não é possível. O MPLA, para mim, é isso. MPLA é uma corda que está tão amarrada, tão amarrada entre si, que ela própria vai ter que ser cortada, ele tem que se cortar a corda para poder fazer o diferente. E o presidente João Lourenço está a fazer o quê? Está a amarrar ainda mais a corda. E eu dizia o seguinte, eu, Vítor Hugo Mendes, se me dessem um milhão de dólares de salário mensal para fazer parte do executivo de João Lourenço, eu negaria. Porquê? Porque João Lourenço não sabe lidar com diferenças, João Lourenço não sabe lidar com crítica, o presidente tem demonstrado uma posição que não ajuda o partido. Ok? E então, eu sei que isso que eu estou a falar aqui é muito forte, mas eu tenho muito respeito e eu gostava muito de poder ajudar o presidente e a única forma que eu tenho de ajudar o presidente é dizer-lhe isso, que as outras pessoas lhe dizem e ele não ouve. Senhor presidente, o problema não é das pessoas que trabalham consigo, o problema é seu. O problema é literalmente seu. Eu tenho 42 anos agora, vou fazer daí em novembro, e sinceramente, eu fui das pessoas que escreveu uma crónica, quem tem dúvida, vai ao YouTube, está lá, quando o presidente tomou o poço, eu fiz várias crónicas de motivação, inspiração, há uma crónica linda, 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 que é, que eu te ponho uma voz assim, senhor presidente, não sei meio de quanto, é uma voz que eu montei lá, está lá, porque o presidente mostrou-nos que trazia esperança, o presidente mostrou-nos que nós iríamos respirar, só que assim, passados esses anos, não sei o que é que o senhor fez, o que é que lhe fizeram, e eu até fiz um vídeo em que eu deixei determinadas recomendações, está lá também no Facebook, está aí, quem quiser ir, vem ver, se o presidente continuar a atacar o efeito, se o presidente continuar a atacar, aliás, não, o presidente não, o MPLA, porque o problema não é só do presidente João Lourenço, é preciso também que sejamos muito coerentes connosco próprios nesse sentido, eu vou sair daqui a cinco minutos, para que eu tenho que fazer, me preparar para a reunião online que eu terei, quem quiser fazer parte do meu canal do YouTube, canal exclusivo do WhatsApp, porque ali não há nada, só o conteúdo da like, eu é que posto, ninguém responde, ninguém vê número de ninguém, ninguém sabe nada, quem quiser pede o link, o link até tem no meu story, quem quiser pode pedir, então dizia o seguinte, porque há muita gente do MPLA que deveria dizer não para ajudar o presidente e diz sim, só quando diz sim prejudica o presidente, prejudica a si próprio e prejudica-nos a todos os angolanos, então, eu tenho eu tenho que dizer isso, que a culpa não é só do presidente, a culpa neste caso é das pessoas todas, dos que participam dos congressos, dos que estão no comitê central, dos que estão no birro político, que não conseguem dizer senhor presidente, eu, porque têm medo de perder o cargo, têm medo de perder as benesses, têm medo de perder, de serem presas, têm medo de serem perseguidas, têm medo de serem elas próprias, têm medo de serem vocês próprios, meus senhores, meus camaradas, meus irmãos angolanos, digam ao presidente, eu fiz um, eu fiz uma, por exemplo, aquilo que o Isaias Samacuva disse, queria-se recandidatar, tensionava, não descartava a possibilidade de se candidatar a presidente da república, da UNITA, eu fiz um comentário, a dizer, está no Facebook, está no YouTube, está em todos os lugares, dei um conselho ao mais velho Samacuva, disse, mais velho Samacuva, não faça isso, o senhor foi presidente da UNITA por 16 anos, o senhor milita na UNITA há 50 anos, o senhor tem um especialista em ciência política, foi militar, diplomata, tem 78 anos, acha mesmo que é correto, já esteve lá, vai voltar para a UNITA, para fazer o quê? É só para criar instabilidade, vão pensar que você é, como é amigo muito, cresceu e disse, era amigo do presidente, que o presidente está a influenciar para criar instabilidade na UNITA, não faz isso, porque, sobretudo, o mais velho com 80 anos, o mais velho com 80 anos não tem mais nada a perder, diz o presidente, olha, você tem, não é o meu caso, eu, por exemplo, não tenho reforma válida e considerável, e, portanto, nem aqui, nem em Angola, mas eu digo, prefiro dizer isso, do que estar a engolir um sapo, e amanhã ficar, porque, o peso maior que eu posso ter é o peso de consciência, de não ter dito o que estou a dizer hoje aqui, e vocês, que me acompanham, porque gostam do relógio, porque gostam do, agora todo mundo, não estão a ver os ministros agora, os governadores, todo mundo anda de fato balalaica, também copiam a forma do presidente vestir, quer dizer, o presidente peida, parabéns senhor presidente, não façam isso, pensam em Angola, daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, nós que temos 40 anos, ainda vamos estar aqui, ok, a probabilidade de o presidente, que tem quase 70, não estar aqui, daqui a 20 anos, é muito maior do que a minha, e portanto, nós queremos todos viver, eu desejo muito que o presidente viva até os 100 anos, mas que eu não posso contribuir para que ele continue a fazer as coisas que está a fazer, a minha única contribuição é dizer, se o presidente está errado, esnorou a governadora do Bié, esnorou a governadora de Gabinda, esnorou com as Azul, esnorou do Uambo, esnorou da Lunda Norte, quer dizer, todos esses governadores, cada um com a sua competência, cada um com as suas dificuldades, estavam há dois anos no cargo, não é assim, não se pode nomear, quer dizer, um ministro que só tem, quer dizer, para mim, em média, pelas minhas contas baixas, dois anos no cargo, não é suficiente, as pessoas, quer dizer, se você diz, senhor presidente, já ouvi dizer, e depois você manda, não, você manda, não, o seu sistema, influencia e manda, os seus comentadores, que estão ali, para servir o partido, a dizer que não, 10 anos, não é suficiente, para resolver o problema do povo, já começam a medir a pulsação, para um terceiro mandato, que para tal, tem que mudar a Constituição, e mudar a Constituição, esses deputados da oposição, que são necessários, se levantarem a mão, vão ser observados, e vos digo, vão vos perseguir, torto e a direito, não vale a pena fazerem isso, eu sou apologista, de que sim, devemos mudar a Constituição, mediante, profundo consenso, entre os partidos políticos, e a sociedade civil, e que por exemplo, para mim, o melhor seria, termos eleições presidenciais, e eleições legislativas, como tínhamos, na lei constitucional, esta é a minha sugestão, que quando isso fosse, para ser aprovado, na Assembleia Nacional, que houvesse 100% de votos a favor, e que depois, antes e depois, os presidentes do MPLA, e os presidentes, e o presidente da República, tivessem juntos, os presidentes do MPLA e da UNITA, pudessem juntos, dar uma conferência de imprensa, para garantir a confiança, daquela Constituição, em que a Constituição, permita, que candidatos independentes, possam concorrer, para as eleições presidenciais, aí estaríamos a olhar, para o país, e não para a conveniência partidária, ou conveniência do homem, porque aquilo que te favorece, numa situação, pode não te ser favorável, numa outra situação, e portanto, meus camaradas, do MPLA, não aconselhem, aconselhem o presidente, a não ter isso, manda merda, o que é que ele vai pensar, vão lá na cara dele, diz, seu presidente, isso está errado, se ele vos mandar para a prisão, não tenham medo, vai mandar por uns dias, se vos tirar do cargo, não tenha problema, vocês vão sobreviver, Deus, se Deus te usar, se Deus te usar, para dizer ao presidente, que ele está errado, usa, eu por exemplo, estou a dizer isso aqui na cara, e vocês podem estar a gravar isso, malta do MPLA, podem gravar isso mesmo aqui, porque eu, Vítor, acho, que o que o presidente está a fazer é errado, o presidente não consegue, não consegue sequer, aceitar a ajuda, dos seus camaradas, eu me encontro várias vezes, com vários políticos do MPLA, com políticos da oposição, com comentadores, com gente, não conheço ninguém, ninguém, que bate a palmas, a posição de João Lourenço, não conhece ninguém, e é uma pena, é uma pena, o presidente João Lourenço, ainda tem grandes possibilidades, de mudar isso, tem grandes possibilidades, uma delas, confesso-vos, foi triste ver, foi triste ver, e a Bíblia fala aqui, eu não sei, há um versículo, da Bíblia, aqui nos provérbios, que eu não sei qual é, que diz, que quando, um líder bom, morre, o povo sai à rua, e começa a chorar, ok, e quando um líder mau, morre, o povo vai para a rua, e festeja, eu não quero, que isso aconteça, em Angola, como convive agora, acontecer, por exemplo, no Kwanzaa Sul, isto que aconteceu, no Kwanzaa Sul, em que, o governador, Job Capapinha, é exonerado, e há uma manifestação, de alegria, há uma manifestação, de alegria, não é bom, não é bom, é muito mau, é um mau sinal, para o MPLA, mas um sinal, péssimo, péssimo, ok, e agora, o que é que o presidente faz, no meio, quer dizer, troca um, do Cabinda, vai para o, do Cabinda, vai para, o Kwanzaa Sul, eu acho que está na hora, rapidamente, e o MPLA anda a fugir, não é outra coisa, o MPLA anda a fugir, às eleições autárquicas, é melhor começarem a fazer, as eleições autárquicas, porque, há pessoas do Kwanzaa Sul, que vão concorrer, para as eleições autárquicas, vão ganhar, há pessoas do Kwanzaa Sul, que são do MPLA, vão concorrer, para as eleições autárquicas, vão ganhar, e vão ajudar, o partido, a se regenerar, o povo, a voltar a ter confiança, porque, eu sei mesmo, que os angolanos, os angolanos, ok, eles, e eu, por exemplo, eu gosto do MPLA, eu cresci no MPLA, minha mãe, Maria André João, trabalhou no MPLA, durante quase 40 anos, toda, minha mãe nunca trabalhou, em outro sítio, trabalhou no MPLA, e, portanto, a única camisola, de um partido político, que eu vesti, e tem fotografia, quando era miúdo, é no MPLA, então, isso que eu digo aqui, digo porque, eu preciso dizer, por entender, que alguma coisa está errada, então, estando esta coisa errada, deixam-me falar, eu prefiro falar, eu prefiro falar, com todas as consequências, que isso acarreta, mas vão para a merda, prefiro dizer, essa porcaria aqui, ok, prefiro dizer, essa merda aqui agora, ok, do que verdadeiramente, continuar a ver, o país a caminhar, e o partido a caminhar, como está a caminhar, a criando dificuldades, para um monte de jovens, que não têm trabalho, para um monte de jovens, que estão na prostituição, na droga, na delinquência, para um monte de famílias, mais velhas, começam a apanhar trombose, porque, porque, não tem trabalho, eu prefiro dizer, essa porcaria toda aqui, eu prefiro dizer isso, que se lixe, o meu conforto, que se lixe, tudo o resto, vão para a merda, vocês todos, que realmente, continuam a contribuir, para o país, estar como está na desgraça, e vão para a merda, vocês todos, que não dizem, o presidente, aquilo que tem que ser dito, que ele está errado, vocês vão fazer, vão se comportar dessa forma, até quando, porque querem ter um cargo, porque querem ter um carro, andar em buracos, andar em estradas da merda, sócios, gente, que é isso, abram a mente, digam aquilo, façam as lives, falem mesmo, só não ofendam, só não faltem o respeito ao presidente, porque o presidente, é ser humano, e pode estar a errar, como qualquer um nós, erra, ele até pode ter, 1500 razões, para fazer o que ele faz, e eu posso estar a dizer ao presidente, que ele está errado, mas eu posso estar errado, eu é que posso estar errado, e se eu estiver errado, ok, pronto, eu engulo o meu erro, e vou caminhar a minha vida, é tudo bem, porque não há lei para a verdade, e ninguém, e ninguém julga, ninguém consegue, ninguém consegue julgar, a verdade, e ninguém, e ninguém consegue, pôr em causa resultados, e resultados, o MPLA não tem, e isso não é sede da UNITA, e isso não é sede da oposição, isso não é sede revô, essa, essa, é preciso desconstruir aqui, as coisas, meus irmãos, atenção, falei aqui, como Vitor Hugo Mendes, de Malange, da rua, agora, esqueci o nome da minha mãe, nome da nossa rua, acho que é coisa da Cruz, porque a rua, até a rua esqueci, dizem, rua da minha mãe, rua da mãe do Vitor Hugo Mendes, é aqui da Cruz, qual é o nome da rua da minha mãe, esqueci-me, mas olha, eu, eu vou deixar essa live gravada, deixo gravada ou não deixo gravada, não, vocês vão, eu vou deixar gravada, façam os cortes, partilhem esses cortes, e mandem lá para o, para onde vocês quiserem, senhor presidente, se quiser falar comigo, pede o meu número de telefone, é o Luís Fernando, ele tem, e me liga, eu vamos conversar, isso que eu estou a dizer aqui no público, eu vou dizer também assim em privado, porque eu tenho muito respeito, me xingaram tanto, me ofenderam tanto, porque fui no seu jantar, eu vou dizer, se me convidarem amanhã para um jantar, consigo para falar isso, eu vou, eu vou mesmo, porque eu digo aqui no privado, aquilo que eu vou dizer no público, como digo no público, aquilo digo no privado, e no privado aquilo digo no público, ah, amigos meus, vá, vou entrar agora para reunião às 9 horas, fui longo demais, vou deixar a live gravada, fiquem bem. E a família, vocês assistiram Jota Privado, o que é que tens a dizer? Hum? Mais uma vez, eu digo aqui, eu posso ser quem eu sou, tá? Passamos o que nós passamos em 2022, fiquei triste com a Unita, fiquei triste com o Adalberto Costa Júnior, mas isso não foi motivo, de eu vir aqui a público xingá-lo, fiquei triste, falei para vocês que eu fiquei triste, doeu minha alma, queria desistir de tudo, mas não vi aqui a público xingar Adalberto, porque eu pensei, primeira eleição dele como presidente, muita pressão entre outros, e eu acredito que em 2027, ele não irá me deixar mal, dito certo, estamos a trabalhar para que 2027, o que? A gente continue com aquele projeto, que não deu certo em 2022, está a entender? Estamos a tentar ver, fazer aquilo que nós não fizemos em 2022, para que a alternância se torne real, e o Eri, é basicamente isso, esse também aqui fez campanha para em 2022, depois nós vimos o que vocês viram, tá? E eu vim a público, falei, falei, chamei nome, ele prometeu me processar, xingou, entre outros, prometeu me processar, agora, eu pergunto para todos vocês, para que esse live agora? Ah, mas ele é cidadão comum, não, calma aí, poxa, calma aí, vocês lembram, como ele disse daquela vez, que ele é pai de, como é que fala, ele é pai de família, o presidente é pai de família, isso aqui, entre outros, blá blá blá, vocês viram, vocês viram, vocês viram, agora tá aí, isso é mais ou menos o que? Confundir a opinião pública, é isso, é desse tipo de pessoas que eu tenho medo, desde que vocês me conheceram, vocês veem, eu critico a CJ, eu critico o Nelito, critico a UNITA, eu critico os deputados da UNITA, entre outros, mas isso não faz dizer com que eu deixe de apoiar a eles, tem que entender, é basicamente isso, quando eles estão errados, eu venho a público que critico, mas eu não falo, ei, vamos deixar de seguir eles, não, não falo isso, sabe por quê? Porque o fato de eu criticar eles, não significa que eu deixe de apoiar eles, e o Nelito, eu não quero mexer com a tua cabeça, eu quero te mostrar o que está certo e o que está errado, isso aqui está errado, ah, então você não curtiu a crítica do Vitor Hugo Mendes ao João Lourenço, você tem que saber o que você quer, é isso que eu quero mostrar para a sociedade, Vitor Hugo Mendes tem que vir a público, mostrar o que ele quer de verdade, há dias atrás, eu estava falando que João Lourenço é pai de família, você quer entre outros, blá, 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 hã, ele é militante do imperial, o Ereve, blá, 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 entre outros, hoje já vem a público, só hoje que ele descobriu isso, mandar todo mundo ir para merda, falar que João Lourenço é teimoso, não escuta, ele não sabia disso, então, é basicamente isso que me dá raiva, velho, você vem falando que eu sou à toa, falo à toa, grito à toa, é disso que eu costumo me referir, isso que me dá raiva, isso que irrita, e o Ere, pessoas confusas, que querem confundir a opinião pública, está a entender? É basicamente isso, essa que é a minha opinião, eu vou fazer vídeos no TikTok, tamo juntos, já está privado na casa, quem não me segue já no TikTok, vai lá para o meu, é o link na descrição, tamo juntos, vamos lá.